Fala pessoal tudo bem com vocês? Fiquei um meio sumido aí no youtube mas vou voltar Cês viram o que a picha Onik fez? Nem eu for todos os robôs que tem escudo Meu Ares só, depois que colocaram um módulo de quebra de escudo, que é esse módulo aqui Esse aqui quebra de escudo, o Ares, Blitz, Haesh, Fenrir, a maioria, todos foram nerfados Que tem escudo, e o que tá mais é o Aldun, tá mais no auge, sorte que eu fiz ele na oficina há tempo Eu tô querendo aposentar o meu Furi, mesmo sendo um bom robô, eu subi pra Liga Campeão Tá difícil, tá bem complicado, tô apanhando muito com ele, o Léo ainda vou deixar, porque ele ainda é bom Ele ainda tá bom Aqui o... o evento de Halloween Eu não tô jogando muito, por isso que eu ainda tô no... no 19 Os prêmios também não tá muito bom, o outro tava bem melhor, porque eu comprei o passe no outro também Bora pra mais uma gameplay Agora com o lançamento dessas armas de criogênico Que congela Olha a minha chata, viu Aranha pulando, ó Ah, não pulou Eu tava... eu tô... tô fazendo... um tanque, tô construindo um tanque na oficina Um robô tanque, no caso Depois eu vou fazer um Hellbooner Eu esqueci o nome do robô que eu tô fazendo Ele é bem chatinho De matar, eu esqueci o nome dele mesmo Olha, se eu ver um aqui eu falo Nossa liga campeão Eu não achei que ia ser tão difícil É muito difícil Só tem robô top Vem Fenrir Vou matar ele O ruim da tridente É que demora muito pra carregar Ainda não acerta quando carrega Morreu Eu gosto de ficar de longe Só... só observando Ah, ele tem um boate vindo ali Deixa eu ver qual que é Dependendo do robô eu nem enfrento Um boate E o outro não dá pra enxergar Caramba Viu como o áudio 1 tá forte Arrancou o couro Nossa, vai vir mexer o saco aqui agora Achando que vai roubar o sinal, filho O áudio 1 também é... Ele é bom quando tá voando Caiu no chão, morreu Nossa, achei que eu ia matar ainda Acabei morrendo Vamos de Ares Acho que dá pra ganhar essa partida E aí E aí E aí Não vai pegar lá É, mas chamou a atenção dele Olha lá É um Furi Com Tempeste Não A corona é boa Ruim é a distância Pouquinha a distância É um Hades aqui Vou arriscar não, né? Vou arriscar Morreu, mas não foi eu que matei Vamos subir lá em cima Usar habilidades só pra Evitar tiro Quase E aí Vou rir. Ai, eu vou de aula de 1 agora. Eu preciso de... A habilidade do piloto, de mecânico. Pelo menos em todos, robô. Já garante a vida. Vou ver se eu consigo matar aquele Furi lá. Com o Tempeste. Dá quase ganha a partida já. Ganhamos. Nossa, fiquei em último. Que coisa feia. Esse vídeo foi mais pra falar do Nerf que teve o Ares. Principalmente o Ares, porque o escudo dele era indestrutível. E com a quebra de escudo agora, o módulo, já era. É ele, o Nêmesis, o Ares, o Hades. Nenhum deles presta mais praticamente. Ainda mais se o oponente tiver equipado o módulo de quebra de escudo. Então pessoal, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.